Raíssa Daqui a pouco ele tá encostando Sabe que sou louca e sem coração Mas quando ele liga eu dou a missão Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ele dispensa balada aos amigos pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Raíssa Sabendo aí ele já tá falando Que tá com saudade da me procurando Daqui a pouco ele tá encostando Sabe que sou louca e sem coração Mas quando ele liga eu dou a missão Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ele dispensa balada aos amigos pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu canto Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse a Deus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece por favor Ou não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Por me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É a raiz da força de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse a Deus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Enganou demais Enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Ou não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Não te quero Por me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Não te quero É a raiz da falta de amor Oh, 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 oh Eu ainda tô aí Dentro do teu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração Por favor Ah, esse grava só é isso Se não for eu vai ser queio Amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser queio Amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Raíssa Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não for eu vai ser queio Amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser queio Amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus 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 Raíssa 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 Eu não sei O que é que você tem Pra me deixar assim Me alvo Eu não consigo entender Só vem você no pensamento, me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar Na sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então eu tava logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí Abre essa porta e depois não esquece de cantar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belisca pra só dizer coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belisca pra só dizer coisa da imaginação Eu não sei o que é que você tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vem você no pensamento, me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta E depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belisca pra só dizer coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belisca pra só dizer coisa da imaginação